Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde anunciou agora há pouco a ampliação de seis vacinas para crianças, adolescentes e adultos. Entre as novidades está a vacina contra a hepatite A, que agora será dada a crianças de até cinco anos. Este calendário alterado, ampliado que nós estamos fazendo, além de incluir novas doses, nós estamos permitindo que as doses sejam tomadas em um período maior. O objetivo final é que o maior percentual possível da população esteja imunizada e, com isso, nós temos a possibilidade de evitar que essas doenças retornem aos nossos cuidados no sistema de saúde, porque é muito mais barato, evidentemente, fazer a imunização, muito mais confortável para a população e nós estamos buscando também compactar essas vacinas, poderemos ter até uma vacina octavalente para diminuir também o impacto nas crianças, em especial do número de vezes que ela deve procurar a unidade de saúde e também de sofrer a picada da vacinação. O presidente Michel Temer indicou o senador Aluísio Nunes Ferreira para assumir o Ministério das Relações Exteriores. A repórter Mara Knup está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. O senador Aluísio Nunes Ferreira, do PSDB, assume o Ministério das Relações Exteriores, no lugar de José Serra, que deixou o governo na semana passada por questões de saúde. Em mensagem lida pelo porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer afirmou que o novo ministro possui uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira. Vamos ouvir. O senador Aluísio Nunes Ferreira tem uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. Seu período como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal é um exemplo claro do elevado valor e das importantes contribuições que o senador Aluísio Nunes Ferreira traz para a promoção e a defesa dos interesses de nossa política externa. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer reitera-lhe a confiança que já lhe manifestou hoje pessoalmente em sua ampla capacidade de chefiar o Itamaraty. A posse de Aluísio Nunes Ferreira vai ser na próxima terça-feira, junto com a do ministro, do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho. Volto com você, Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações. E a balança comercial brasileira registrou o maior saldo para o mês de fevereiro em 29 anos. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, As exportações também bateram recorde no primeiro bimestre do ano. O Brasil vem aproveitando a fase de baixo consumo interno para vender a produção excedente para outros países. É o que afirma o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. De acordo com o ministério, só no ano passado, as exportações superaram as importações em quase 48 bilhões de dólares. O maior saldo desde o início da série histórica, em 1989. Neste ano, o resultado continua. Em fevereiro, a diferença entre o que foi vendido lá fora e o que foi comprado no exterior chegou a 4 bilhões e 600 milhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 7 bilhões de dólares. Produtos não industrializados, como minério de ferro, petróleo bruto e soja em grãos, seguem na liderança das nossas exportações, com um movimento de mais de 14 bilhões de dólares no primeiro bimestre deste ano. Mas os industrializados, como automóveis de passageiros e veículos de carga, também têm peso significativo. As vendas passaram de 10 bilhões de dólares neste ano. A China é o principal parceiro do Brasil e, neste ano, comprou 79% a mais do que no mesmo período de 2016. A recuperação de preços ajuda a balança comercial brasileira. Houve um aumento no preço das exportações, sobretudo em razão de uma recuperação parcial das cotações internacionais de commodities minerais importantes, como minério de ferro e o petróleo. Pelo terceiro mês seguido, o país registrou aumento nas importações. Isso não ocorria desde agosto de 2013. Para o governo, esse é um sinal de que a crise econômica está passando. É um indício muito forte de reaquecimento da economia brasileira, principalmente quando se observa que fevereiro foi o terceiro mês consecutivo de aumento das importações e importações principalmente de insumos para a agricultura e para a indústria. E pelo segundo mês seguido, o governo federal zerou a fila de espera do Bolsa Família. Em fevereiro, mais de 463 mil famílias pobres e extremamente pobres que se inscreveram no Cadastro Único e atendiam aos requisitos do programa passaram a receber o benefício. Desde o ano passado, o programa conta com seis novas bases de dados que ampliam os cruzamentos de informações sobre a renda das famílias inscritas. Com isso, é possível aumentar o controle. Em fevereiro, 13 milhões e 600 mil famílias receberam o Bolsa Família. Foram repassados quase 2 bilhões e meio de reais aos beneficiários. Em média, cada família recebe cerca de 180 reais. E os brasileiros estão vivendo cada vez mais. E com isso, a estimativa é de que o número de idosos ultrapasse 60 milhões de pessoas em 2050. E uma das consequências desse envelhecimento é a necessidade de reformar o sistema previdenciário. Mal começa o dia e essa praça na zona sul do Rio de Janeiro já está assim, cheia de gente cuidando da saúde. A maioria das pessoas tem mais de 60 anos e contam qual o segredo para se manterem tão dispostas. A gente acorda de manhã, né, lógico, e a gente vem pra cá ou então faz caminhada, né, porque aqui tem um exercício de segunda a sexta, né, com a professora, os aparelhos. Todos os dias, uma caminhada. E vou lá pro Fluminense, faço uma natação, mil, dois mil metros. Aos 80 anos, dona senhorinha é o exemplo da turma. Vou pagar conta no banco, vou na padaria, vou fazer compra, dou uma caminhadinha, vou mandar forrar sofá e cuidar da minha calapicita. Só isso que eu faço. Cenas como essa devem ser cada vez mais comuns no país daqui pra frente. Isso porque a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando. Em 2010, o número de idosos no país representava 10% da população, mas a tendência é que esse número triplique até 2050. A expectativa de vida aumentou graças aos avanços da tecnologia médica, a melhor acesso a serviços de saúde, melhoria das condições de vida da população de uma maneira geral. Dados do IBGE mostram que no ano 2000, o número de pessoas com mais de 65 anos representava mais de 5% da população total. Naquele ano, a expectativa de vida era de menos de 70 anos. Mas a pirâmide etária vem se transformando ao longo dos anos. No ano passado, o percentual de pessoas acima de 65 anos era de 8% e a expectativa de vida já atingia os 75 anos. Para 2030, devemos ter mais de 13% de pessoas nessa idade e a expectativa de vida deve passar dos 78 anos. Mais idosos por um lado, menos nascimentos por outro. Cada vez mais as famílias estão optando por ter poucos filhos, como é o caso de Cristiane. Ela e o marido priorizaram a vida profissional e os estudos para só depois encomendar o Pedro, filho único do casal. A vontade de ter outro filho a gente tinha, mas aí toda vez que a gente sentava para pensar, a gente via o custo, a qualidade de vida que seria comprometida para os dois, no caso, tendo um segundo filho. A questão de ter com quem deixar, né? Então, isso tudo pesou. Para a professora, a escolha por uma família cada vez menor é uma tendência dos brasileiros. Eu tenho amigas da mesma faixa etária que eu, que não é uma só não, mais de uma que optaram por não ter filhos. Elas optaram pela vida profissional. Para a pesquisadora, a mudança na configuração familiar do brasileiro pede urgência por uma reforma na Previdência. Quanto mais demorar, mais dura vai ser a reforma, né? Porque isso está acontecendo em quase todos os países do mundo, né? Então, o envelhecimento coloca esse desafio. A base que sustenta o topo, que são a população mais envelhecida, a base encolhe, ela não dá conta. E o topo, a larga, ela não dá conta de segurar. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho